Fala, galera! Beleza! O VXTRE VINDOS A MAIS UM VÍDEO E, bom, pessoal, oi, tamo aqui no MENDIOS E aí, de Pokémon Safari E, bem, galerinha, no último episódio eu nem lembro mais o que a gente fez, né, velho? Mas eu creio que foi a ver com o gozo de trocar Pokémon com o Rezende, né? Bom, beleza, né? Beleza! Bom, o que eu vou fazer hoje, galerinha? Eu quero muito um Kyogra, velho, muito mesmo Então o que eu fiz? Eu fiz algumas Pokébolazinhas aqui, mano Que não vai dar pra fazer quase nada de Look Pixelmon Porque, mano, um pack não dá quase nada, né, velho? Aqui, beleza, beleza Ah, eu tenho um pack já de Look Pixelmon, velho Que eu fiz também aqui quando tá offline, né? Então vamos fazer aqui Beleza, boa! Deu pra fazer um pack set E eu tenho bastante diamante aqui Então vamos fazer bastante Look Pixelmon aqui Vou colocar isso daqui fora E joga... Ahn... O que eu posso jogar fora? Olha essa batata fora aqui, vai Vamos lá, velho! Hoje, se não vier um Kyogre, eu vou ficar muito bravo, velho Hoje, se não vier um Kyogre, galera Eu vou ficar muito chateado, velho Sério Eu quero muito ter um Kyogre na minha aqui Tirar esse célebre Vai, um, primeiro Charizard, velho Não Ahnão, mano Manão Que isso? Uma pá Não quero uma pá Bells Pro Articuno, velho Eu vou matar a Ebba Se não pegar XP, velho Vem cá, vai Desce Desce, seu maldito Erri também Erri Vai Pissar Choque Mata Nossa, eu não matei com um hit, velho Já fui bem melhor, viu? Já fui bem melhor, viu? Já fui bem melhor Beleza Um, dois Calma Quatro Beleza, vai Ai, meu Deus do céu Sério isso? Sério isso? Pô, Glowstone Glowstone é bom Glowstone eu gosto Glowstone eu gosto Beleza Saí de lá Saí, saí, saí Saí Belezinha, belezinha Nossa Esses tempos estão ficando feios aqui, velho Mano, eu só vou começar a desafiar alguém quando eu tiver um Kyogre, velho Sério Mil Não quero um mil, não Não quero um mil, não Kyogre 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 Pegamos 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 o Kyogre Pegamos o Kyogre Pegamos o Kyogre Pegamos o Kyogre Beleza 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 Conseguimos 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 Um Grovile Beleza Beleza Boa 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 Tamo junto, velho Tamo junto Pegamos 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 Chandelure Não quero Nossa, boa Linda, velho Linda 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 Ele vai ser o meu Pokémon que vai me apresentar, velho Na moral, velho Eu amo o Kyogre, velho Boa, velho Nossa Nossa, maravilhoso Maravilhoso Eu vou gastar isso daqui Isso daqui Tem mais alguma Lúcia Porque se eu não vai que vem alguma Da hora que eu não Meu pai amado Meu pai amado Quanto templo vai vir mais Acho que vai vir mais uns 90 templos aqui ainda Boa, galera, velho Conseguimos pegar A porcaria de um Kyogre Beleza, boa Samurots Não quero Não veio nada Tenho mais Quatro Lukepix Vamos lá Vamos ver Um Porgo Um Z Não Não quero Não quero Um Emboarte O que eu quero Eu quero Eu quero ele Eu quero ele Calma Pokémon Não Precisamente um Pokémon mais fraquinho contra ele Vai Fire Blush Boa, 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 boa Não vai matar Nossa, quase Beg, beg, beg Eu vou jogar uma kickball nele Vai Vai, vai, Emboar Vem pra gente Eu quero treinar esse Emboar Ele é muito bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom pra gente É o bom então Vai Ele é bom, mano Ele é bom pra gente Ele vai ser um Pokémon muito bom pra gente Vai, vai, Emboar Vem, vem, vem Só vem Só vem Só vem Beleza, pegamos Pegamos Ok Ok Emboarzinho pra nós Beleza Vamo ver Um outro Emtei Vamo ver se o meu Emtei mata ele Vamo lá Lava pluma Flame Tower Flame Tower É, o meu tá um pouco melhor, hein, cara Fire Blush, vai Fire Blush Beleza Beleza, 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 beleza Não Dropa 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 Dropa, beleza Beleza Beleza, vamo lá Vamo ver Opa, metagross eu vou pegar Metagross eu vou pegar Calma, calma, calma Psique Beleza 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 Beleza, uma Fastball Vamo ver se eu pego ele com uma Fastball Vamo ver, vamo ver Ah, ele quebrou minha Fastball Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Quebrou também Maldito Uma Pokéball Hum, nele é complicado Acho que eu vou jogar uma Park Ball nele, velho Vamo jogar uma Park Ballzinha nele, vai Vamo jogar uma Park Ballzinha nele A gente tem 19 ainda, né A gente tá tranquilo, tá favorável, vai Capturou Capturou, beleza Ah, Dragonite, mano Não dá nem graça com você, mano Não dá nem graça, cara Com você Não dá nem graça Não dá nem graça, né, filho Tá Ah, mano Eu podia fazer mais algumas de sorte aqui, mano Eu vou fazer mais algumas, vai Aqui Um, dois Quatro Aqui, beleza As últimas, vai Vamo ver Um Venossauro Não quero Kengaskana Também não tô afim Outro Kyogre Na falta de um, temos dois Na falta de um, temos dois Kyogres Beleza Deixa eu pegar isso daqui Beleza, beleza Beleza, beleza Dois Kyogres, velho Boa Isso vai ser muito bom, velho Hum, calma Vou pegar esse Letar aqui, velho Ele é muito forte, velho Ele é muito forte Ele regaça os meus ataques, mano Nossa, ele regaça, mano Olha Ele regaça qualquer lendário, velho Ele regaça qualquer lendário Ou o Tirentar Ah, mano Quer saber Ah, não Foi no Rapero Mentira que eu gastei Uma Pokébola Desse no Rapero Putz Putz Que filho da mãe que eu sou Ah, vou gastar no Tirentar também, velho Ele é muito bom Tirentar, velho Nada O King of Tirentar Não quero o King of Tirentar, não Acabou O Brumaz Normais Vamos ver o que vem O Venossauro Um Poço Vamos ver esse Poço aqui Que eu posso ver Opa, Hurricane Hurricane pra caramba Linda, velho Nossa, quanta Hurricane Acho que tem mais Hurricane aqui sim Vamos ver Nossa, quanta Hurricane de leque Um Volcarona Um Volcarona Eu quero, hein Óbvio que eu matei com um Hit, né Nossa Que GG, velho Nossa Que GG, mano Nossa Foi muito bom, velho Que isso É, não sei Fui mais duas só, vai Último Beleza, 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 beleza Vamos pra casa então, velho Nossa, foi muito bom, velho Hurricane de pra caramba, velho Nossa Nossa, velho Nossa, Hurricane de até pra vender, velho Nossa, beleza, velho Beleza Beleza Que que eu vou fazer com essa Hurricane, velho Quero deixar algum Pokémon level 100, velho Deixa eu ver os Kaiogras Que que veio Os Kaiogras Aqui O Kaiogra Aqui Dois Kaiogras Beleza Moves Ice Beam Aqua Ring Water Spool Water Claws Bodyslam Acho que eu vou treinar isso daqui, velho É, acho que eu vou treinar isso daqui, vai Vamos dar um pouquinho de Hurricane pra ele, então, vai De dois De três De setenta e quatro De cinco Entendeu, isso daqui não fez porcaria nenhuma De seis De sete De setenta e oito De setenta e nove De oitenta De aprender o Double Edge Eu vou trocar isso daqui Beleza Oitenta e um Oitenta e dois Oitenta e três Oitenta e quatro Oitenta e cinco Oitenta e seis Oitenta e sete Oitenta e oito Oitenta e nove Noventa Entendeu, o Hydro Pump Que eu vou trocar nesse água O Ring Beleza Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Noventa e cinco Cadê o surf, mano? De seis Ah, mano Nossa, cadê o surf, mano Tá, beleza Deixa eu vir aqui Que eu tenho Mano, eu tenho um baú escondido Aqui, galera É, só que pegaram tudo Ótimo Ótimo Pegaram todos os meus negócios Tudo bem, eu supero Tudo bem, eu supero Aqui, cara Beleza Calma O que eu vou fazer Eu vou fazer Isso Isso E isso Fiz mais alguns doces raros Tá, eu vou deixar ele level cem, mano Duro que ele não vai aprender o surf, mano Level cem, ele não vai aprender o surf Caraca, tio Precisava colocar o surf nele, mano Um dos melhores ataques pra ele, mano Ele não ficou tão forte, mano Não, ele ficou forte, tá ligado Ele não ficou tão forte Igual eu queria que ele ficasse Vamos ver se o meu tio se... Olha, olha, olha Eu vou trocar nesse safe guard, ó Vou trocar no psicar cut Porque o safe guard é bom, velho A ponta de paralisia esse negócio 96 97 98 99 100 Pissar strike, beleza Beleza Beleza, voltam Tá Duro que eu tô sem recover nele, né, velho Eu precisava... Eu precisaria achar alguma vila Algum NPC do tipo, né, velho Tá Tá, calma O que eu vou fazer agora? Eu tenho mais alguns pokémons aqui Eu tenho esse pokémon que tá muito forte também Que é o nosso Tiranitar, né Que ele tá com Crunch Ele tá, tipo, puro Dark, velho Tá puro Dark, basicamente, velho Eu vou querer treinar ele provavelmente, mano Porque ele vai ser um ótimo pokémon contra Mewtwo's, velho Sim Vai ser um ótimo pokémon contra Mewtwo's, mano Sabe o que eu vou pôr nele? Aqui, é isso Beleza Vou pôr um ataque de terra nele também, aqui, ó Guard's Payback, aqui, ó Beleza Vou colocar um 8-quake nele Uhum Vamos ver se o Rock Polish vai colocar nele Ah, nem é bom, nem é bom, nem é bom, nem é bom Beleza Isso aí, tá Dark Pulse Vamos ver Não é, não aprende Beleza Tá 76, tá Beleza Caraca, velho Eles tão ficando fortes, meus pokémons, vai Eles tão ficando fortes Mas, por exemplo, o meu Mewtwo não tem recover, por exemplo, velho Precisaria muito de um recover nele, velho Pra ele ficar super forte E agora ele vai começar a evoluir mais Porque, por exemplo Ele tá level 100, ó Digamos assim, ó Ele tá level 100 aqui, ó E os status, tá um baixo, tá ligado? A speed dele, ele tá muito rápido Ele tá muito rápido Ele tá muito forte e tal Mas fica vendo se eu, tipo, treinar ele Se eu continuar treinando ele Vamos ver se ela aumenta Vamos ver Aqui sai strike Beleza Vamos ver aqui esse coiso Ó, 312, tá ligado? Vai aumentando Vai aumentando Ó, vamos ver se eu acho um pokémon level alto aqui Pra ir treinando ele Na verdade, olha o que eu vou fazer pra treinar ele, ó Olha o que eu vou fazer pra treiná-lo Olha o que eu vou fazer pra treiná-lo Vai, precisa strike Vamos ver se vai aumentando os negócios dele 312, 343 Quero aumentar Quero aumentar, quero aumentar os negócios dele, velho Ó, outro Mewtwo Acho que eu vou pegar ainda Acho que eu vou pegar, né? Tiretile, ó Ó, cês viram? Cês viram que... Que o Tiretile, ele não tomou dano psico? Por isso que eu vou deixar esse ataque de luta também nele, velho No Mewtwo, velho Isso, isso, isso é bom Olha essa aqui Tchau Então, mano, ele basicamente vai dar one hit kill em todos os pokémons que eu batalhar, velho Aqui, ó, aqui, ó Sarshtray Matou Beleza Olha essa aqui Matou Então ele vai matar tudo, mano Ele vai matar tudo com um hit, mano Tudo que vier, ele vai matar com um hit, mano Ó Aqui, sai strike Tchau Tá ligado? Ele vai ser muito monstro, velho Olha isso Eu quero aumentar esses negócios dele, velho Esses status dele, mano Quero aumentar esses status dele, velho Entendeu? Queria muito um recover nele, mano Queria muito um recover nele Recover não tem TM, mano Isso que é duro, mano Vai Eu vou fora Eu vou fora Vou ver Um Onix Não quero Ciccone Ah, vamos Vamos mesmo Usando pokébola pra nada, velho O que lendário que falta pra gente? Será que eu não sei, velho Jogou fora Jogou fora Uau, vamos ver Nada Zapto acho que eu não tenho, hein Hum Seria bom ter um Zaptozinho, hein Beleza Beleza, 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 beleza Nossa, boa, velho Pegamos bastante pokémon nesse episódio, velho Beleza Nossa, estamos ficando Mano, o Tirentar vai ficar na minha equipe Com certeza Tirentar, velho Ele tá muito forte, cara Ele tá muito forte Olha isso, mano Só o ataque dele É que ele é pesado também, né, mano Ele é pesadão Por isso que ele vai ser ruim Em velocidade de ataque Mas eu vou pegar um item, mano Que ele sempre vai atacar primeiro, velho Vamos ver esse último Kayalk Que eu peguei aqui Se ele é bom Vamos ver Moves Ah, ele veio a mesma bosta Ele é a mesma bosta aqui todos Vamos ver esses Zapto Se ele veio bem Moves Descarga Thundershock Roast É, veio legalzinho também E o Mewtwo que eu peguei Nossa, tem uns 4 Mewtwo O Mewtwo que eu tenho são a bosta aqui, mano Nossa Eu não sei como, velho Eu não sei como conseguir recover pro meu Mewtwo, velho Sério Eu não sei como conseguir recover pra ele Nem o Mewtwo veio com recover, mano Nossa, que lixo Nossa, que droga, velho Que droga, meu Vou pôr meu groundon aqui Agora não tá forte também Bom, basicamente Bom, basicamente a minha equipe vai ficar Mano, esse Rojo tá me irritando também Ele tá muito fraco também, mano Esse Rojo tá muito fraco também Precisa treinar ele, hein, velho Deixa eu botar um Raikwaza, né Vamos ver o meu Raikwaza Ele tá forte, hein É, ele tá forte Acho que eu vou deixar assim a minha aqui por enquanto Galera, deixa aí nos comentários Qual equipa que eu use E se alguém souber Como que eu coloco um recover aqui no meu Mewtwo Pra deixar aí nos comentários também Que eu quero saber, beleza Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Sabe o que eu vou fazer no próximo episódio? Eu vou atrás de times, galera No fim de times, mano Que eu vou deixar os pokémons muito mais fortes, velho Então, velho Fiquem ligados aí no canal E é isso aí, galerinha Então, tamo junto Um beijo pra vocês Um abraço E fui!